Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel. Jeremias 18, do versículo do 1 ao 6. Amados, assim Deus falou com o seu profeta. Quando Deus fala que foi à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E Deus o refez. Vejam bem, Deus não formou um outro vaso no outro barro, não. Deus refez daquele mesmo barro. Assim é Deus com os seus filhos. Isso é o nascer de novo. E esse nascer só é possível através do Espírito Santo que ele coloca na gente. Para que venhamos a obedecê-lo. Praticarmos a justiça de Deus. Assim somos nós na mão do grande oleiro. E o único oleiro que existe que é Deus. Nós somos vasos dele. Assim como há vasos de ira, há vasos de justiça. Deus criou tanto os vasos para a desonra, quanto os vasos para a honra. Então, amados, assim é na vida de cada um de nós. Quando nós passamos a crer no Senhor Jesus Cristo, é porque o Senhor colocou na gente esse querer e se realizar. E essa fé que nós temos vem do alto. É nos dada, porque é impossível buscar a Deus. Não há quem busque a Deus. E como é que Deus forja esse vaso? Ele coloca na gente o Espírito dele. Essa é a busca. Passamos a ter fé. Então, amados, creiam no Senhor Jesus Cristo. Que Ele está forjando o seu cônjuge que foi. O cônjuge que está com o coração duro. Que está defeituoso. Que está praticando a iniquidade. A imoralidade sexual nos braços de uma outra pessoa. Ou não. Só no simples fato dele ter rompido com o casamento. Que o próprio apóstolo Paulo fala que se o descrente quiser apartar, deixe-o ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. Mas nós que somos cristãos é interceder porque ele é um descrente, como o apóstolo falou. Se ele se apartou é porque ele é um descrente. Assim, meus amados, somos cada um de nós. Se somos cristãos realmente, vamos interceder ao Senhor para que ele foge daquele vaso defeituoso que é o cônjuge que se foi. Forjar daquele mesmo barro um novo vaso temente ao Senhor, arrependido dos seus pecados. Isso é fé no Senhor, no grande olheiro. O único que pode forjar o cônjuge que foi no vaso para honra e não de desonra. Fiquem os amados na paz do Senhor Jesus.